Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é João e no vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês como criar um gráfico de barras muito simples e rápido aqui no Excel. Antes da gente começar, eu vou estar apagando esse gráfico que eu já fiz, para a gente estar podendo fazer um junto e para todo mundo conseguir entender de forma bem clara. Bom, antes de começar o gráfico, a gente precisa ter as informações, que é aonde o nosso gráfico vai puxar os dados. Aqui no meu caso, eu tenho duas colunas com informações, que é a coluna A e a coluna B. A coluna A se refere ao dia, tem todas as datas. E a coluna B se refere ao lucro, ou seja, quanto eu tive de lucro em cada dia. E a partir dessas informações, o nosso Excel vai estar construindo o gráfico. Então vamos lá, a gente vai selecionar toda a área que a gente tem os dados, que a gente tem os nossos valores. Lembrando, não precisamos selecionar a primeira linha, que se refere aos títulos. A gente só vai selecionar realmente onde tem dados. E feito isso, a gente vem aqui embaixo, nesta ícone que o Excel nos dá, chamado Análise Rápida. A gente clica sobre ele e então clicamos na opção Gráficos. Podemos ver que o Excel já nos fornece as opções de gráficos de linha, de coluna ou barras, que é o que a gente vai ver nesta videoaula, ou gráfico de áreas, ou então até mais gráficos, mais opções. Iremos clicar no Coluna ou Gráfico de Barras. O Excel aí já plota para a gente essa área contendo o nosso gráfico. Eu vou arrastar ele um pouquinho aqui para cima e puxar um pouquinho para o lado, para ficar mais fácil de vocês conseguirem enxergar. Pessoal, uma coisa muito importante, curtir o vídeo e se inscrever no canal, porque isso ajuda muito minhas videoaulas e ajuda também levar informação para as outras pessoas que ainda querem aprender Excel. Então, continuando aqui, agora que a gente já fez aí o nosso gráfico, já está pronto. É isso, com todas as informações corretas. Mas, se você quiser continuar daqui, arrumando alguma coisinha do layout, alguma legenda, eu vou mostrar para vocês de uma forma bem rápida. Aqui, o que eu iria já arrumar de primeira mão, seria o título do nosso gráfico. Aqui, no meu caso, eu vou colocar Lucro Diário. Pronto. Depois disso, eu vou clicar sobre o gráfico. E então, aqui nessa aba Design do gráfico, o Excel nos dá várias opções aí de gráficos, de layouts de gráficos. Vocês podem ver que apenas eu passar o mouse sobre esses estilos de gráficos, o Excel já nos mostra de forma automática aí embaixo. Não preciso clicar sobre essas opções para estar visualizando. Duas opções que eu gosto bastante é esta que eu estou selecionando agora, que é o estilo 9, e também este estilo aqui, o estilo 10. Vou selecionar o estilo 9. E agora, o nosso gráfico já está feito, totalmente arrumado e bem bonito e apresentável. Pessoal, esse é o vídeo aula de hoje. Muito obrigado e até a próxima. Muito obrigado e até a próxima.